Em virtude das condições sanitárias das cidades e do desconhecimento das doenças infecciosas, grandes epidemias assolaram as nações no passado, dizimando suas populações e limitando o crescimento também, e mudando muitas das vezes o curso da história. Tais epidemias foram genericamente chamadas de pestes. Possivelmente, a primeira notícia sobre a peste bubônica, uma infecção bacteriana rara, seja a narrativa que se encontra nas escrituras, sobre a praga que assolou os filisteus, após eles roubarem a Arca da Aliança. Vem comigo nessa história. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdode, e os assolou, e as feriu com hemorroidas, em Asdode e nos seus termos. Devido ao pecado de Ófine e Finéas, os filhos de Eli, prostituindo, roubando, mentindo, profanando o templo do Senhor em Siló, Deus alerta um profeta e confirma para Samuel que o castigo viria de maneira implacável sobre a nação de Israel. Israel havia saído para a guerra contra os filisteus, e se utilizaram da Arca do Concerto como uma espécie de amuleto. Imaginavam eles que venceriam por tê-la no meio da batalha. Os filisteus tomaram dos hebreus a Arca do Senhor, após uma batalha sangrenta, e por consequência desta atitude, deles terem apropriado de algo tão sagrado, aonde o próprio Deus habitava ali, a recompensa chegou, e o preço foi muito alto, o castigo veio em massa. Resultado, uma derrota cruel dos judeus. Trinta mil soldados tombaram, e o pior, a Arca foi roubada pelos filisteus e depositada no templo do seu Deus Dagon. Após os filisteus ter colocado a Arca no templo de Dagon, o Senhor demonstra sua superioridade frente ao Deus peixe e homem, Dagon, pesando-lhe a mão, derrubando e espedaçando em seu próprio território, colocando a seus pés, era a vez dos próprios inimigos idólatras sentir o furor da sua mão. Após sete meses de devastação desanimadora, os filisteus estavam ansiosos por devolver a Arca para o seu lugar, mas sentiram que deveriam seguir um protocolo apropriado. Os sacerdotes e adivinhos filisteus deram instruções para o preparo de imagens de ouro das pragas que haviam afligido eles. A mão do Senhor veio contra aquela cidade, com o grande vexação, pois feriu os homens daquela cidade. Desde o pequeno até o grande tinham hemorroidas nas partes íntimas. Em todo este período, aonde quer que a Arca passava, trazia praga de hemorroidas, e praga de ratos aos milhares, provavelmente a peste bubônica associada aos roedores. Gritos e gemidos de dores insuportáveis, que poderiam ser escutados gritos, quilômetros de distância. Não sendo mais possível conviver com a Arca, os sacerdotes de Dagon aconselharam a devolução da mesma. Mas, pasmem, resolvem a fazer alguns acréscimos na devolução. Um carro novo e acompanhado de um cofre, com cinco esculturas de hemorroidas e cinco ratos. Tudo de ouro. As ações dos filisteus provavelmente refletiam a crença no efeito mágico de simpatias. O povo esperava que, de algum modo, as imagens de ouro as ajudassem a desviar as pestes que assolava aquela nação. Havia uma maneira correta de carregar a Arca. Era um grupo especial de homens da tribo de Levi, da família de Coate. Pessoas consagradas pelo próprio Deus. E não era sobre carros novos, e muito menos, por qualquer um. Presumivelmente, a praga que havia devastado a filistea dirigiu-se a Israel e afligiu igualmente os israelitas. O sacrilégio tratamento dispensado à Arca pelo povo de Betsemes supriu uma pronta explicação do juízo de Deus. Então, a Arca foi transferida para Keriat-Gearim. E os hebreus também foram vitimados pela peste após receberem a Arca de volta. E feriu o Senhor os homens de Betsemes, porquanto olharam para dentro da Arca do Senhor, até ferir todo o povo, cinquenta mil e setenta homens. Então, o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera grande estrago entre o povo. Quando a Arca foi devolvida a Israel, seu primeiro ponto de parada foi Betsemes. O carro e as vacas foram usados no sacrifício para comemorar o evento, em um grande altar de pedra ali. E esse altar serviu como testemunho perpétuo da confirmação da honra do Senhor. Nada se diz sobre a Arca retornar a Siló, onde havia estado, antes da batalha de Afec. Então veio Samuel e falou a toda a casa de Israel, dizendo, Se de todo o vosso coração voltais para o Senhor, lançai no meio de vós deuses estranhos e os astarotes. Preparai o vosso coração para com o Senhor, e servira somente ele, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para pelejar contra Israel. Mas o Senhor trovejou naquele dia com um grande estrondo sobre os filisteus, e os aterrou, de modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Os guerreiros de Israel, saindo de Mispah, perseguiram os filisteus e os feriram, abaixo de Bet-Kar. E assim, através do profeta Samuel, a paz voltou em Israel. A história chega a um ponto estacionário, e a Arca passou 20 anos em obscuridade. A Arca permaneceu em Keriat-Jarim, sob os cuidados de Abinadab e seus filhos, até ser trazida com honras para Jerusalém, no tempo de Davi. A Arca permaneceu em Keriat-Jarim, sob os cuidados de Abinadab e seus filisteus.